Olá, graças e paz, seja muito bem-vindo a nossa live semanal, ou melhor, essa live vai ser a live mensal, esse mês vai ser o mês da família, e queremos dar o pontapé hoje inicial com esse nosso tema família, com alguns parceiros nossos, alguns pastores, esposas que vão estar conosco durante esse mês de julho, onde a gente vai poder falar um pouco sobre família, vamos poder falar um pouco sobre educação de filhos, vida de prosperidade, vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre vida íntima, enfim, nós vamos tocar em muitos assuntos que com certeza vai abençoar você, sua família e outras pessoas que porventura você conheça acerca de família. Vai convidando o pessoal aí para entrar, porque essa live garante, o tema dela é relacionamento, e eu acho que é um dos pontos que as pessoas têm mais dificuldade no casamento, essa questão do relacionamento conjugal, então o tema de hoje promete, pode ir entrando aí, vai convidando outras pessoas, você também pode enviar perguntas, e nós vamos dar o pontapé inicial hoje com chave de ouro, nós teremos a participação do casal Pastor Agnaldo e Adrina, de Campina Grande. Ele é o nosso supervisor, um dos nossos supervisores aqui no Mato Grosso do Sul. Vai ser muito bom, gente. Amém? Então quero dar um alô aqui para algumas pessoas que já entraram, Lucas, Renan, Bárbara, Marluce, outras pessoas estão entrando aí, enfim, então quero que você possa ir compartilhando essa live com outras pessoas, eu acredito que Deus vai te abençoar poderosamente, Tarsísio também está entrando aí, então deixa eu ver aqui se o pastor... Ele já está por aqui, deixa eu ver aqui, ele ainda não entrou, enquanto ele entra... Enquanto ele entra, gente, deixa eu ler com vocês, Lá Gênesis, no capítulo 2, versículos 21 a 24, que diz assim, Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então disse o homem, Afinal, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e uniciá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Nós vamos falar essa noite sobre relacionamento conjugal, e já começamos com o versículo da Bíblia, onde Deus está formando a mulher. E se você continuar lendo Gênesis, você vai ver que Deus fez uma mulher idônea, que quer dizer uma mulher que fosse adequada para a necessidade desse homem. Olha a Zoe querendo participar da live. Uma mulher que fosse adequada para as necessidades desse homem. Mas, apesar desse texto ser tão poético, de falar tão bonito, e de mostrar a realidade daquilo que Deus espera para nós, a realidade que nós vivemos nos relacionamentos nem sempre são flores. E nem sempre as pessoas se dão tão bem assim como deveriam, né? Existe dificuldade de se relacionar. Até porque homem e mulher são bem diferentes. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre relacionamento conjugal, e o significado dessa expressão é quando duas pessoas decidem viver uma relação social, onde ambos se subordinam um ao outro. Perceba, é uma relação social de duas pessoas, onde as duas decidem se subordinar uma ao outro. A palavra subordinar significa pôr-se na dependência de alguém, sujeitar-se a ou condicionar-se a. Você casou com alguém e esse alguém se tornou o seu cônjuge, nessa relação. A palavra cônjuge aqui, ela é formada por duas expressões. A primeira expressão é com, que significa um com o outro, e juje, que significa ligação ou união. Então, o seu casamento é a união ou a ligação de duas pessoas. Cônjuge, o seu cônjuge, agora você sabe o significado da palavra cônjuge, é a junção de duas palavras, ou seja, a ligação ou a união entre duas pessoas. E o pastor mexendo aqui, pra alinhar. É, eu tô vendo se o pastor entra. Pode falar, continua aí, deixa eu contactar com ele aqui. Então, a gente continua aguardando aqui, o pastor entrar. Ele entrou. Entrou, vamos lá. Vamos convidar ele. Na verdade, são eles mesmo que vão falar mais sobre essa questão de relacionamento com... Isso. Nós vamos ser os Cicerones essa noite. E, assim, eles têm categoria pra falar sobre isso, porque eles pregam muito sobre família. Isso. Olá, pastor, Aguinaldo. Tudo bem, Aguina? Opa! Oi, querida, tudo jóia? Vamos lá, tudo bem? Eu acho que tá longe, né? A gente também teve que ajustar por aqui também. Na cabeça do mundo, não fica não. Enquanto vai ajustando aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live, você que tá nos assistindo. Então, compartilhe essa live com outras pessoas. Enquanto o pastor tá ali ajeitando, eu vou apresentar você, o pastor Aguinaldo e a Adrina, esse casal abençoado. Eles estiveram à frente de uma igreja lá em Cabedelo, né? Cabedelo. Cabedelo. E hoje eles estão trabalhando no ministério, né? E hoje estão supervisionando nessa região aqui do Mato Grosso do Sul. E a gente, como eu falei anteriormente, nós vamos ter esse mês de julho, né? O tema sobre família. E nós vamos dar o pontapé a iniciar hoje falando sobre relacionamento. E a gente chamou justamente um casal, né? Que tem uma vida aprovada, que tem uma família linda e que vai poder, com certeza, abençoar a nós todos essa noite, né? Com as suas experiências, sua vida. E nós temos algumas perguntas. Quero deixar para vocês à vontade. Nós temos algumas perguntas para fazer aí que vão abençoar quem está nos assistindo. Amém? Sejam bem-vindos, pastor Aguinaldo e a Adrina. Muito obrigada. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu fico muito honrado em estar com vocês aí mais uma vez. Inclusive para falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto importantíssimo, né? Às vezes ele não é dado a atenção devida, mas eu vejo como um assunto muito importante. E eu fico até mais seguro quando eu estou com a Adrina do lado, porque se as perguntas que você fizer eu não souber responder, ela responde. Ah, tá. Parece que o sentimento é o mesmo quando a gente está com dança. Melhor ser em dois do que eu. Mas é isso aí. Então, Adrina, o que você falasse aí, Adrina? Fala aí com o pessoal. Ah, como a gente falou, é um prazer. A gente precisa se conhecer melhor, né? Nesses dias estaremos mais perto. E tem sido um tempo bom. Esse tempo que a gente está em casa. A gente tem que desfrutar de tantas lives, né? De tantas experiências com outras pessoas, com outros ministros. E aquilo que o diabo achou que poderia paralisar o povo de Deus, né? Com certeza ele perdeu de novo. Então, foi um momento que... Está sendo um momento edificante para as nossas vidas. E é isso. E falar de relacionamento de família, realmente eu me sinto muito à vontade, né? Porque eu vejo que família é a base de todas as coisas. Família, quando está bem, tudo vai bem. Então, a gente precisa botar força para que isso seja uma verdade, para que isso seja uma realidade da nossa vida. Para que a nossa família realmente seja a família. É isso. Está dando para ouvir bem, Adrina? Porque ela fala baixinho. Está dando? Ah, bonita. Parabéns. Está bem. Toda sua esposa, além de bonita, é inteligente. Ah, tá. Obrigada. Você está vindo. Você é muito bonita. Amém. Ah, muito obrigada. Você também é muito bonita. Amém. Então, pastor, eu queria que o senhor pudesse poder falar já um pouco, assim, iniciando sobre essa questão de relacionamento. Queria deixar você à vontade com a Adrina. Podem já apresentar alguma coisa dessa questão do relacionamento de vocês, da experiência. Ok. 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 Fazer algumas perguntas. Ok. Nós temos 34 anos de casados, né? Nós tivemos um início de relacionamento sem experiência. Eu acho até que a experiência não era o peso maior. O peso maior era sem Cristo, né? Então, eu tinha 20 anos de idade. A Adrina tinha só 16. Naquele tempo, ninguém falava de pedofilia. Por isso que eu não fui 13. Mas eu sou do tempo que, quando um casal estava apaixonado e os pais não queriam o namoro, aí eles fugiam, né? Talvez você lembre disso. Fugir não existe mais, né? Hoje foi substituído pelo ficar. Mas o fugir era o seguinte. Se amava e queria seguir a vida, aí ia embora para uma cidade. Passava uns dois, três dias. A jovem perdia a virgindade. Aí voltava. Aí estavam todas as famílias esperando, com o revólver na mão, com o cinturão para dar surra. O negócio era pesado. Passei por esse processo todinho aí. Mas, graças a Deus, escapei, né? Mas aí nós já estamos com 34 anos de casado. E o interessante é que, na época do nosso casamento, a bolsa de aposta dos nossos amigos, elas chegavam a seis meses. Os que mais apostavam diziam, rapaz, esse casamento aí não passa de seis meses, né? E é interessante que esse bocado de juiz que fizeram essa bolsa de aposta, a sua maioria já está separada. Eu ainda estou aqui. Ganhei o prazo que eles tinham dado aí e a gente ainda está por aqui. Mas é, mais ou menos assim, né? O nosso começo, a gente teve muita dificuldade, mas nós não tínhamos informações sobre relacionamento, sobre casamento. Eu não tive uma criação que orientava sobre essas coisas. Já a Adrina tinha um pouco mais. Mas eu ainda acho que o grande desafio de um relacionamento, principalmente como o nosso começou, eu vou isentar a questão de ausência de Deus, porque isso aí já é fundamental. Não precisaria nem falar, né? Mas assim, a grande dificuldade que a gente enfrentou no começo foram duas pessoas com as criações tão diferentes. Ter que juntar em um canto só para que os dois pudessem pelo menos pensar parecido. E isso aí a gente teve muita dificuldade, né? Eu sou de uma família que os relacionamentos não são amorosos, não tem muito abraço, né? Não tem muito bom dia, eu te amo. Não tinha isso na minha família. Minha família sempre foi muito seca com relação a isso, né? Já a família de Adrina, eu costumo dizer que fica parecendo bicho de ruma. Essa é uma palavra que a gente usa por aqui para dizer quando está todo mundo junto. Na família dela, todo mundo se abraça, se beija, aquele negócio todo e tal. Então a gente juntou duas pessoas com duas consciências de família bem diferente, né? Um pouco mais seco e a Adrina aí com toda essa parte amável e de relacionamento. E a gente teve que sair se adaptando. E nesse processo a gente teve muito problema, né? A gente teve muita divergência de pensamentos e aí é onde está o X da questão, né? É você não ter a participação de Deus na sua vida, acaba que você vai querer resolver da sua forma. E aí eu tentava sempre resolver as coisas da minha forma. Por exemplo, eu sempre gostei de acordar muito cedo. Sempre, até hoje, acordo muito cedo, né? E a Adrina é um pouco a ver se acordar cedo, né? Mas assim, no começo isso gerou muita confusão entre a gente, mas aí depois que eu descobri que dormir até mais tarde ajuda na beleza, talvez essa seja a razão, tal observação aí da senhora com relação a ela, né? Então eu digo, não, fica aí bem à vontade. Bem tranquila, pode dormir à vontade. Só que no começo, como eu queria que ela acordasse cedo, então a gente teve muito problema de relacionamento por conta disso, né? Eu achava que esse era o processo. Porque o grande problema das discussões para se chegar num denominador comum é saber o que a gente vai... Olha o gatão aí. É a gente definir qual vai ser o padrão, né? Então se ficar sempre medindo força, eu vou puxar para o meu padrão e ela vai puxar para o padrão dela e a gente nunca chega em canto nenhum. Então no início do nosso casamento nós tivemos uma série de problemas para se relacionar por conta disso, da carga que era muito pequena para entrar numa coisa tão grande, né? Eu até costumo dizer quando as pessoas me perguntam assim, o que é que você diria para um jovem que está pensando em casar? Aí eu digo assim, pense muito bem. Rapaz, você pense muito bem. Depois que você pensar muito bem, aí você pensa de novo para saber se é isso que você quer, né? Porque até Paulo, quando ele escreve as cartas, tem uma parte bem interessante que ele diz assim, se você é solteiro, está bom demais, excelente. Porque você tem a sua vida toda para se dedicar só ao Senhor. Mas se você casar, já começa daí, né? Aí você vai ter que se dividir, você vai ter que estar dando atenção à sua família, à sua esposa e tal, e você vai ter que estar se dividindo com relação a isso. Então, eu acho que o casamento, a família, como é uma ideia de Deus, e toda ideia de Deus é uma ideia séria, tem que ser levada à séria, à séria, né? Eu penso bem assim. Eu fico observando essas coisas todas e eu sei que é muito importante a questão do relacionamento, como a gente encara um relacionamento. eu tive a criação, como o Julio falou, minha mãe foi aquela que somos sete, quatro mulheres e três homens, e ela sempre dizia assim, que casamento é para sempre. Então, mesmo a gente não criei o Senhor, mas eu tinha uma formação, uma consciência de que se eu, quando eu chegasse a casar, eu casaria para sempre. Então, eu nunca, nunca passou assim pela minha cabeça de casar, não, mas se não der certo, você para não, por conta da formação que ela me deu, da criação que ela me deu. Então, o que eu vejo hoje em dia é porque as pessoas não estão muito focadas nisso, estão banalizando a questão do casamento, do relacionamento, acham que tudo bem. Se der certo, se não der, se não der, se não der para, não é bem assim. Além do que realmente o princípio, digamos, humano, o que as pessoas querem, na verdade, é casar e continuar casadas, foram o que a palavra diz, porque a palavra nos dá todo o respaldo para que realmente o nosso relacionamento seja adoradoro, seja eterno. Não é verdade? Do jeito que quando a gente vai casar, os pastores perguntam até que a morte separe, os pastores perguntam, então isso tem que ser uma verdade mesmo, até que a morte separe. Como diz o pastor Cláudio Lá, de preferência a dela, né? A pastora Cláudio Lá também diz que morre primeiro o bom, o ruim é quem fica. Olha! É isso mesmo. Eu vejo isso, isso é algo importante que a gente precisa passar para os nossos filhos, essa questão da importância de realmente o relacionamento, do casamento, que você ali casou, isso não é brincadeira, né? Você não está apenas namorando para que de repente abusou e casou. Não, você tem que, porque não é simples, não é fácil, a gente tem 34 anos de casar, passou por muitas coisas, mas se a gente não tem essa consciência realmente de botar força, de querer investir, de querer abrir mão, de querer ceder, aí a coisa não funciona, porque isso é para sempre. Sempre a gente vai ter que estar com esse crescimento, com essa questão do relacionamento para dar certo, porque a gente nunca vai chegar num patamar de perfeição, não existe família perfeita, não existe relacionamento perfeito, mas existe um relacionamento que os dois se completam, se ajudam, cede, conversa, e aí vão se ajustando. Eu costumo dizer, pastor, que assim, você não vai encontrar na Bíblia uma família, né? Hoje eu estava até conversando, por coincidência, conversando sobre isso, com Rosilon e com o pastor Marcos Honório, nós estávamos falando sobre isso, e Rosilon, ele é sempre muito espirituoso, as coisas que ele fala, rapaz, ele às vezes está falando sério e você está rindo porque você já está achando que é alguma coisa engraçada, né? Mas assim, a gente não tem na Bíblia uma família para dizer, pronto, essa família foi escrita aqui, foi falado sobre ela para que você tomasse ela como base aqui, o marido como base, a esposa como base, os filhos como base, não tem. Agora, o que tem na Bíblia são princípios, e aí é onde está o segredo, eu preciso descobrir os princípios e aí qual é a melhor família? A melhor família é a que mais acertar nos princípios, né? Pegar aquela verdade e deixar que ela seja a minha verdade e eu andar naquilo, né? E até Rosilon disse assim, ó, nem a família de José e Maria era tida como exemplo, porque para você ter ideia, saíram e depois de três dias foram lembrar que tinha deixado o menino, não foi que deixou as meninas, corre, vai atrás, Rosilon é muito engraçado, mas é isso, eu acho que o segredo do sucesso da família é o cumprimento dos princípios, aí para cumprir eu preciso descobri-los, está tudo lá na Bíblia. Tem princípio para marido, tem princípio para esposa, tem princípio para os filhos, tem princípio para a relação dos pais com os filhos, eu costumo dizer assim, eu vejo a minha família como uma família que deu certo, certo? Deu certo. Agora sim, tiveram erros? Vários, 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 só que o final da partida quando o juiz apitou para encerrar a partida foi 2x1, aí eu acabei ganhando, entendeu? Tiveram erros, tiveram acertos também. Eu falo assim, quando o juiz apitou o final da partida, porque nós estamos enfrentando a pandemia e também só em casa, porque eu tenho três filhos, tenho uma filha mais velha, tenho um filho do meio e tenho um filho mais novo. E o mais novo já tinha casado e a filha mais velha também só estava morando com a gente do meio. E agora na pandemia, o cara queria casar de todo jeito, acabou arrumando uma juíza aí, a juíza fez o casamento dele via internet, mas aí casou e foi embora. Eles já tinham programado, já tinham programado o casamento para ser em abril, mas foi quando tudo aconteceu, aí foi a dia desse casamento e ele foi para lá e se conformar, mas depois ele arrumou um jeito, ele soube o que a juíza estava fazendo e aí foi atrás e aí terminou casando. Aí foi por isso, né? Mas aí, aí vê só, a gente enfrenta um momento como esse, que eu tenho 55 anos de idade, eu nunca vi algo nem parecido acontecer, né? Um momento tão diferente como esse que a gente está vivendo. Aí você fica em casa e agora a gente está ficando em casa os dois só, então eu escuto os relatos de famílias que começaram agora o inferno, porque estão convivendo mesmo, né? Eles conseguiam viver porque estavam um pouco bem mais longe durante o dia do que propriamente perto. Quando um chega de noite, o outro já está dormindo, alguma coisa desse tipo, eles conseguem viver, mas agora estão tendo que conviver os dois juntos dentro de casa. Então tem aumentado o número de violência doméstica, tem aumentado o número de abuso de crianças, tantos absurdos, né? Mas assim, o que é que a gente fez? A gente pegou os princípios, pegou as informações que a gente já tem no nosso coração para poder viver bem aqui. Então, além da pandemia, o último filho saiu, a gente está só de verdade, mas tem sido um tempo excelente, a gente está conseguindo aproveitar. Eu nunca comi tanta pipoca na minha vida. Aqui é uma rodada de pipoca em cima da outra. Eu vou sair aqui pipocando, sabe? Mas assim, tem sido um tempo excelente e isso é desenvolver relacionamento, né? Eu acho que com o tempo, as coisas... É tipo vinho, né? As pessoas que são especialistas em vinho, eles falam que o vinho mais velho, ele é melhor. Eu acho que tem algum processo que acontece que ele fica melhor, mas eu vou para a Bíblia, né? Naquele casamento em que faltou o vinho e Jesus pede para que pegue aqueles potes com água e ele manda para que o organizador da festa experimente aquela água, ele experimenta, já era vinho e o cara diz assim, rapaz, está acontecendo uma coisa aqui que não é normal para a festa de casamento. Ou seja, o que era normal para a festa de casamento é que primeiro fosse servido o vinho bom e depois que as pessoas já tinham bebido, aí eles serviam qualquer outro vinho. Aí entrava o Capelinha, Dom Bosco, aqueles negócios todinhos, porque aí era quase que todo mundo não ia estar nem percebendo com ele. Isso aqui está acontecendo o contrário. Ou seja, se a gente deixar Jesus participar da nossa festa de casamento, vai acontecer o processo contrário do mundo. Com o tempo, as coisas vão ficando melhor, né? Então eu estou vivendo hoje, eu digo isso a ela sempre, eu estou vivendo hoje o melhor momento da minha vida em todos os aspectos, ministerial, familiar, relacionamento conjugal e tal. Então tem sido muito bom. Eu vi essa pandemia a princípio como uma coisa muito adversa, mas eu vou te dizer, se a gente souber tirar proveito, rapaz, até em coisas como essa você consegue se aperfeiçoar em um bocado de coisa, né? A gente pedia tanto tempo, não sei o que acontecia aí, eu acho que essas coisas não acontecem aí não, só acontecem aqui na Padaíba. O cara fica pedindo tempo, rapaz, como eu queria ter mais tempo, eu queria ter tempo para ler mais, eu queria ter tempo para orar mais, tal, né? Aí agora chegou o tempo, olha aí, quem queria agora está feito. Agora tem tempo sobrando. Tem tempo sobrando. É, aproveitando que vocês estão falando aí sobre essa questão de estarem juntos dentro de casa e aquilo que o senhor citou, pastor, de estar acontecendo mais confusão, as pessoas estão brigando mais. A gente sabe que homem e mulher pensam diferente, não é verdade? solidariedade, só o fato de ser homem e mulher já é bem diferente. Mas até onde pensar diferente atrapalha o relacionamento? É, eu acho, assim, o meu ponto de vista, se você quiser falar, você bota o dedinho assim que a gente sabe que você quer ver isso. Mas, assim, eu acho que o diferente, ele não repele, ele se completa. Então, esse é o meu ponto de vista. o fato de, como homem, ter pensamentos diferentes da minha esposa, isso é muito bom, porque eu vou juntar o dela, que é diferente do meu, com o meu, que é diferente do dela, e a gente vai ter um novo pensamento, a dois, que vai ser muito maior, porque é a soma do meu com o dela, e não mais o dela versus o meu, ou o meu versus o dela, né? Na verdade, não é uma duplicação, mas é uma soma, né? A gente tem que juntar tudo isso para ficar, para potencializar o nosso pensamento. Realmente, é muito diferente. Por exemplo, mulher, ela tem um sentido, ela vê um negócio lá na frente, a mulher diz assim, rapaz, não vá fazer tal coisa não, que pode dar errado. Aí você, a nossa visão parece que é um pouco mais curta, aí a gente vai e faz, aí dá errado, aí depois você vai ter que encarar aquele momento que a mulher olha assim, eu não disse, aquele momento é maravilhoso, o tal do eu não disse, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que essa é a parte boa da coisa, sabe? de poder se complementar com essas diferenças que a gente tem. Até porque, quando Deus criou Adão e ele disse que não era bom que o homem estivesse só, com certeza ele tinha que botar algo diferente para completar ele, né? Porque se botasse uma pessoa igualzinha a ele, não ia fazer diferença nenhuma, porque os dois estariam pensando a mesma coisa, estavam fazendo a mesma coisa, ou seja, ele ia continuar só. então a diferença está aí desde o princípio, então a Eva veio para realmente ser diferente dele e os dois se complementaram. Homem precisa ser diferente de mulher, mulher precisa ser diferente de homem. Então, partindo dessa teoria do que ela está dizendo, se na casa o homem estiver muito parecido com a mulher, ele tem que repensar um bocado em coisa. É verdade. Não, cada um no seu papel, cada um fazendo o seu papel. Não, mas eu pego. Hoje eu vou deixar ela conduzir, eu estou fazendo muitas lives sozinha, agora que vai ser casa, vou colocar ela agora. Essa é a consequência da pandemia, está vendo? É. Ela vai passar, agora está me explorando. Vamos lá. Antes da senhora fazer a pergunta, deixa eu passar uma dica para quem está nos assistindo, uma dica bem legal. Eu não gosto de lavar prato, eu não gosto, eu sempre digo isso, porque a pia, eu sou muito alto e a pia fica baixa e dói muito minhas costas e tal. E eu descobri... Tem motivo para tudo. E eu descobri um sistema legal para os homens aí, quando você for lavar o prato, lave mal lavado. Porque a mulher vai ver e ela vai dizer, você está lavando muito mal lavado, quer saber de uma coisa? Não lave mais não. E aí você vai se levar do problema. Mas está aqui em casa, pastor. Ele nunca lavou o prato. Ele nunca lavou o prato. Olha, deixa eu contar aqui na nossa relação o seguinte. Eu fui criado dentro daquele regime. Meu pai é muito machista. São os três irmãos, dois homens e uma mulher. Você é do Caruaru, né, pastor? É, Caruaru. Aí estava eu e meu irmão na cozinha, feito qualquer criança e quando a mãe está fazendo comida na cozinha, eu fico curioso, né? Lá olhando, curiando, olhando o que ela está fazendo. E aí quando chegava na hora do almoço, da janta, alguma refeição, que meu pai chegava, ele já, que ele olhava que encontrava a gente na cozinha e disse desapareça, rapaz! A cozinha é lugar de mulher. Aí a gente, ó, já pronto. Então assim, aqui, Deus percebeu que eu não tinha nenhuma habilidade na cozinha, na casa, nada. Louvado seja Deus. Aqui a gente tirou três mulheres, a Varou e mais duas filhas. Aí pronto, aí eu já passei. Pronto, bom demais. Tá vendo aí, né? Que abuso. Bom, mas deixa eu falar uma coisa, isso tem sido motivo de muita confusão. Sim. Porque estão em casa e aí a mulher se acha no direito, né? Nada contra, eu acho que realmente tem que existir uma parceria, tem que existir uma ajuda. Eu não vejo assim, nenhum problema quando o marido se dispõe a ajudar. mas como não era de costume, então agora tá sendo um problema porque é como se ela se sentisse sobrecarregada porque tá em casa, agora sobrecarregada porque eu não sei, né? Porque agora só tá pra casa, não tá mais nem pra trabalhar, né? Tá só em casa. Mas se sente sobrecarregada e começa a confusão por conta disso porque ela acha o direito que ele tem que ajudar. Volto a dizer, não tenho nada contra, eu acho que o marido realmente tem que ajudar também, mas é aquilo que eu falei, cada um tem que entender realmente qual é o seu posicionamento, o que você precisa fazer, agora isso não quer dizer que ele tem que ficar somente deitado numa rede, sentado no sofá e pedindo as coisas e ela feito uma barata tonta dentro de casa dando conta de tudo. Precisa se conversar, precisa se sentar no consenso e fazer as coisas direitinho pra que haja realmente harmonia e uma ajuda. Agora, mulher, não se aproveite dessa situação pra que você possa cobrar. Eu tenho visto tanta coisa engraçada, pastor, tanto homem assim desesperado fazendo as coisas dentro de casa porque ele acha que tem que ser pra não ter tanta confusão. Isso não é legal porque terminando uma confusão não briga. Agora, se pode fazer, faz e tá tudo bem. E se não der pra fazer nada, fica na porta da cozinha dizendo, vai dar certo, você tá lavando bem direitinho, vai ficar legal, vai ter uma palavra de incentivo. É complicado essa questão. Eu prefiro que não fique, eu prefiro que não fique, porque eu não aguento pressão. Se ficar, vai dar certo, vai dar certo, vai queimar o feijão, vai queimar tudo. É. É isso mesmo. Então, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Como a gente tá falando sobre relacionamento, eu queria que vocês falassem quais são as maiores áreas de conflito no relacionamento conjugal. Você quer que eu responda por nós ou o que a gente tem acompanhado de uma forma geral? Isso. O que vocês têm acompanhado. Pronto. Beleza. Porque, assim, é o que acontece com vocês também, com a maioria dos ministros do Verbo da Vida, a gente acaba tendo tanta informação e a gente consegue se livrar de muitos problemas e a gente acaba tendo uma vida bem mais tranquila. Mas o que eu tenho visto nos acompanhamentos das pessoas, um dos problemas que eu tenho visto que tem afetado mais os casais, são os problemas com relação à parte financeira. Essa questão, principalmente, do marido ter a sua fonte de renda e a esposa ter a sua e dizer assim, esse é o meu dinheiro e o marido diz, esse aqui é o meu dinheiro. Então, o que você quer, resolva com o seu dinheiro e o que eu quero, resolvo com o meu. E essas coisas têm realmente trazido um certo nível de problema nessa área financeira e aí traz as discussões, traz aquela falsa aparência de independência e aquela história dos dois serem um acaba sendo rompida em algum lugar. E esse princípio não pode ser rompido. Então, todo o dinheiro que eu ganho é nosso, todo o dinheiro que ela ganha é nosso, porque é a nossa casa, é a nossa vida, é a nossa família e a gente se relaciona assim e isso tem ajudado um bocado. Esse é um dos grandes problemas, nós temos acompanhado pessoas com problemas também na área emocional, na área do relacionamento conjugal íntimo, na área sexual, tem sido também uma constante esse tipo de problema. Às vezes, o marido é muito afogueado e a mulher não é, eles não sabem encontrar um denominador comum, um ponto que possa ser o ponto de equilíbrio para eles e conversar sobre essas coisas também. Além desses problemas, eu poderia enumerar também, pastor, a questão de criação de filhos e esse é um outro problema que a gente tem se deparado, até se eu tivesse me lembrado eu colocaria ele no primeiro aí da lista, a modernidade por si só ela está trazendo muito dano, ela é muito boa. Você hoje tem um acesso a um celular que você pode entrar na internet e procurar saber uma notícia que aconteceu em 1988, você vai lá tem toda a notícia, todo o relato, isso é muito bom, mas por outro lado essa modernidade ela tem trazido vários danos para as crianças, adolescentes, você pode perceber que hoje é muito fácil você ir em um restaurante e encontrar uma família sentada numa mesa, o pai, a mãe e os dois ou três filhos mas estão juntos e estão separados. Cada um com seu aparelho celular olhando suas mídias sociais e jogando ou seja lá o que então eles estão ali juntos e estão longe então está se acabando um pouco desse relacionamento e a gente tem se deparado um pouco com dificuldades entre os pais na criação de seus filhos é como se os filhos estivessem bem dependentes eu tomando um outro rumo que não é o rumo que os pais queriam. Eu lembro bem pastor que no meu é engraçado quando você diz assim no meu tempo fica parecendo uma coisa bem antiga velha mas no meu tempo quando eu morava quando eu morava em Alagoa Grande lá no interior da Paraíba eu lembro que no final da tarde a gente tinha o costume de ir para a calçada toda a família ali quando estava escurecendo porque aquilo ali já era noite já era hora de dormir mesmo então a gente ia para a calçada ali antes sentava todo mundo o pai a mãe os filhos e ali se conversava não tinha um celular atrapalhando aquela conversa não tinha nenhuma coisa que desviasse a atenção e nessa conversa de cada noite eram resolvidos os problemas do dia não acumulava problema sentava ali batia um papo você fez tal coisa no colégio vamos resolver isso aqui e isso era muito bom então eu acho que está se perdendo um pouco isso e junto com isso está se perdendo também um pouco da autoridade dos pais para com os filhos a gente tem muita falta de respeito e a Bíblia fala que se essa honra for rompida os dias serão encurtados dos filhos eu acho que eles pularam esse verso eles não estão aí para essa essa palavra que é dita para a gente como promessa e eu tenho visto muitos problemas você pode se deparar facilmente no shopping com um casal e o filho querendo um carrinho lá que o pai não pode dar e ele fazendo um escândalo lá no shopping batendo o pé e de repente até batendo nos pais eu já vi essa cena também rapaz se no meu tempo eu pensasse não precisava fazer nenhum gesto não mas se eu pensasse em bater no meu pai eu não estaria aqui conversando não provavelmente eu estava enterrado porque a gente sabia como era o meu pai ele tinha um olhar que ele dava que era pior do que um cinturão do lombo era pior do que uma sandalhada havaiana nos pinhaços como diz aqui porque ele olhava assim o olhar dele já falava tinha autoridade na fisionomia dele hoje em dia essas coisas estão sendo um pouco rompidas então acho que esses três problemas talvez a Dina lembre de mais algum mas o financeiro essa questão do relacionamento com os filhos essa parte íntima esses problemas eu tenho visto um pouco mais de frequência é verdade não eu acho que são esses três mesmo mas a gente se depara com situações eu vejo diante toda essa situação porque eu acho que as coisas tem se tornado muito banal entende as pessoas estão muito atrás do seu próprio interesse antes as mulheres elas eram voltadas mais para o seu lar os homens tentavam protegê-las mais os filhos a maior intenção o maior cuidado que os pais tinham de criar os filhos era para que eles fossem bem sucedidos como pessoas hoje em dia a gente vê quase que valores invertidos hoje em dia o negócio está para você se dar bem para você ter uma profissão para que você não possa depender de ninguém então eu vejo o negócio muito assim sabe cada um por si aquela liga de família aquela questão de disciplina mesmo sabe de dizer os filhos aí o que acontece eles crescem não crescem com esse aconchego do lar porque eles crescem só para ir estudar e quando estão na igreja a maioria deles a maioria não uma boa parte digamos assim estão indo para a igreja mas não tem aquele compromisso com o senhor e eu vejo que isso é responsabilidade dos pais porque você apenas não precisa levar seu filho para a igreja e achar que lá a igreja vai se responsabilizar os pastores os líderes vai estar lá ensinando não o maior exemplo que ele precisa ter é em casa e não só em um aspecto com todos os aspectos a igreja é só um complemento a igreja é um bônus é só para potencializar aquilo que ele já aprendeu em casa então quando o creche chega lá na frente está cheio de problemas não querem não tem responsabilidade quando casa com o lar acha que casamento vai de todo jeito as mulheres não querem se submeter que até hoje as pessoas têm essa palavra como algo muito pesado mas na verdade submissão não quer dizer que são capazes não quer dizer que quer baixar a cabeça não quer dizer que está junto está apoiando a missão do marido não o marido tem que ter uma missão também porque senão a mulher vai apoiar o que às vezes o marido não sabe nem que missão tem e está pedindo para que ela seja submissa é verdade eu acho que é isso por conta dessa questão e como a Ju me falou a questão das finanças é uma coisa tão individual que eu preciso trabalhar porque eu não preciso chegar para dizer as minhas necessidades volto a dizer nada contra realmente a mulher precisa trabalhar hoje em dia o negócio até porque um país em que a gente vive a gente pode mais estar em casa somente dando um doquinho querendo tudo não a gente precisa realmente correr atrás mas a gente precisa ter equilíbrio e ter princípio para essas coisas porque não é só dele não é só meu é nosso então as pessoas precisam entender isso ajustar isso e na área sexual também porque quando eu fiz a escola de ministro foi muito interessante o casal que nos ensinou ele disse você agora casou então casou para isso para quem mandou você casar não disse assim então tem que se conversar não é aquela coisa não estou falando de coisa desequilibrada não mas a mulher simplesmente acha que não quer não está afim porque mulher não pensa em sexo todos os dias homem pensa em sexo todos os dias então se não houver um equilíbrio nisso aí aí tem problema mas por que não querem ter equilíbrio porque cada um quer pensar como quer e eu não não tem para que eu ceder não tem para que eu fazer isso eu mereço fazer o que eu quero afinal do conto eu sou livre não é bem assim então esses são os três aspectos que realmente está acabando com os relacionamentos porque eles simplesmente não querem ceder é verdade e assim eu não sei eu não sei vocês mas às vezes eu converso com algumas mulheres e infelizmente por causa dessa onda de feminismo que está por aí as mulheres não estão mais querendo ser mulheres elas querem ser homens e aí fica feio porque não tem condição vai estar perdendo a simplicidade perdendo a beleza está perdendo a delicadeza uma mulher se irritar porque um homem puxou uma cadeira para ela sentar eu sou capaz de puxar minha cadeira minha própria cadeira é exatamente você não é incapaz mas é bom se sentir protegida você falou vocês falaram sobre isso sobre essa questão do homem proteger a mulher eu também vim de uma família assim e meus pais ensinaram que casamento era para sempre até que a morte os separe segundo a teoria do pastor aí eu também fui ensinada dessa forma então não cabe na minha cabeça que eu poderia me separar então na minha cabeça o casamento é para sempre então eu preciso fazer de tudo fazer a minha parte como mulher para que as coisas caminhem mas na maioria das vezes quando eu converso com as mulheres elas porque se enchem de razão e também por causa dessa questão do feminismo que a mulher é tão capaz quanto o homem a gente sabe disso ela começa a dizer não se eu tenho razão eu sou a vítima se eu sou a vítima eu não tenho que fazer nada não é assim eu não preciso fazer nada porque eu sou a vítima e aí eu explico para elas o seguinte se você foi a pessoa que percebeu primeiro onde estão os erros então a sua responsabilidade é maior do que o da outra pessoa então você tem que dar o primeiro passo e fazer pelo menos a sua parte você não tem que esperar que o seu marido faça mas faça a sua parte se você fizer a sua parte a bíblia te garanta o sucesso é a mulher sábia que edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói tem muitas mulheres que por conta desse próprio feminismo elas acabam perdendo esse princípio que Deus colocou para que o homem seja o cabeça às vezes as mulheres elas estão indo de uma forma tão descontrolada porque estão ganhando bem porque trabalham mais tem toda uma independência às vezes tem uma habilidade por fazer muitas coisas ao mesmo tempo elas se acham assim grandiosas demais ao ponto de querer levar tudo à frente aí às vezes desiste de um casamento quer dizer eu não quero um homem que se eu me viro sozinho então eu não preciso de um homem e às vezes começam a ir por um caminho ainda mais desastroso do que o que já estava mas muitas mulheres que a gente já aconselhou a gente percebe que até as mulheres que tem uma personalidade forte e que às vezes vão por esse caminho chega em um determinado momento que o relacionamento não é confortável quando ela toma a frente das decisões quando ela tenta encabeçar então você mulher que está assistindo essa live entenda que ainda que você possa ganhar mais que você possa ser mais sábia que você possa ter várias habilidades bem mais do que o seu marido mas lembre-se que há uma unção sobre a vida dele que faz com que ele possa carregar nas coxas todo o peso o que às vezes você às vezes está tudo muito sufocado eu não estou aguentando mas claro você está carregando uma carga que não é sua então se você não impulsionar também o seu marido para que ele possa tomar algumas posturas ainda que infelizmente tem homens que não tem essa iniciativa mas é preciso eu gosto de uma mensagem de Marivane que ela fala que descubra o rei que está no seu marido ela traz aquela história do rei não é a história de Davi é do rei Davi você que escolhe mulher se vai suscitar dentro do seu marido o rei ou o touro então a mulher se ela for sábia ela vai começar a ressuscitar trazer de volta impulsionando às vezes o marido ainda que ele não tenha o pontapé inicial mas uma mulher sábia ela não vai permitir que o marido se sinta no fundo do poço se ela for sábia e ela perceber que pode levantar os princípios que Deus colocou nele ela vai de uma forma sutil apresentar fazer com que ele execute a tarefa e ela como uma mulher sábia vai elogiar e aí o homem que talvez não se achava tão começa a se enxergar pelo elogio da mulher pela iniciativa e aí o papel que a Bíblia fala sobre os dois serem dois o bom de serem dois porque num momento como esse percebe a fragilidade do marido e ela está lá levantando ele e a personalidade que Deus colocou sobre ele pode ser ativada e aí toma-se um outro papel no casamento e as coisas avançam melhor eu acho que um grande segredo pastor disso tudo que você está falando aí é a questão nesse caso nesse caso específico que você está falando a questão de como a mulher vai conduzir despertar no marido esse rei que tem dentro dele porque ela pode fazer a opção pela condução do caminho da cobrança e aí ela não vai ter um bom resultado eu costumo dizer que o grande segredo para um relacionamento é deixar de lado toda a cobrança e começar a exercer toda aquela força que você quer exercer de cobrar do outro você exercer para você mesmo para detectar as coisas que você precisa ajustar porque todos nós temos coisas para ajustar a gente teve muita experiência assim também no nosso começo do casamento porque eu sempre gostei muito de academia eu gosto muito de atividade física eu gosto de lutas essas coisas todas aí bom, enfim mas aí eu queria eu queria sempre convencer a Adrina de que ela deveria ir para a academia comigo porque e o engraçado que quando você quer impor alguma coisa você sempre tem argumentos que para você eles são convincentes quando você quer impor eu dizia para ela o que? é saúde você precisa fazer isso e tal e ela nunca gostou do jeito que eu gosto de ir para a academia por Adrina ela tocaria fogo em todas as academias porque para ela não ia fazer diferença nenhuma mas aí depois eu pensei rapaz eu que gosto não é ela ela não gosta então se eu gosto eu vou se ela não gosta ela não vai e aí a gente vê que quando você troca a imposição pelo CD aí isso traz um sucesso muito grande mas às vezes recuar dessa imposição às vezes as pessoas pensam que estão recuando da sua própria posição e não é isso não é isso esse é o ensinamento bíblico você recuar e pegar toda essa energia que a gente tem para cobrar de todo mundo e começar a usá-la para a gente mesmo porque eu não posso provocar as mudanças em Adrina que ela precisa ter eu posso orientar testemunhar um bocado de coisa mas quem vai provocar a mudança é ela mesmo porque a mudança só vai acontecer quando ela decidir tem uma parte que é minha mas não é diretamente a que vai resolver quem resolve é ela então eu acho que partindo desse princípio essa questão de ceder ela é sempre muito mais importante do que impor eu vou cobrar muito bom eu tenho uma pergunta aqui para vocês com o tempo o amor diminui se diminui o que devemos fazer separar eita botou para quebrar agora ai meu Deus é assim essa questão do amor diminui é complexa de responder porque as vezes o que pode acontecer não é uma diminuição eu não sei se vocês já viram fios fios de energia as vezes no local onde ele é emendado se aquele local ficar exposto as coisas do dia a dia de vento chuva poeira começa a criar o que a gente chama aqui de crosta e essa crosta ela pode chegar no ponto de que aquele aquele fio não conduza mais energia tá entendendo então o que é que eu penso sobre o amor eu não sou muito da teoria de que o amor acaba eu sou da teoria que o fio tá lá o fio do meu exemplo ele continua lá ele é fio tá tudo lá do mesmo jeito a questão é que criou uma uma crosta pelas as intempéries do dia a dia e ai ele perdeu o efeito dele de conduzir energia então eu acho que o amor no meu ponto de vista ele segue essa mesma linha ele precisa ser trabalhado ele precisa estar sendo limpo ali sempre pra ele continuar conduzindo aquilo que que a gente tem proposto desde o começo né eu vejo as pessoas usarem esse argumento porque é muito mais fácil né pastor é fácil demais você chegar assim não o amor acabou vamos se separar você vai dizer o que depois que o cara já disse a mulher lá que o amor acabou é igual aquele aquele irmão da igreja que tá todo pra ir embora da igreja aí ele diz assim Deus falou comigo Deus falou comigo você vai dizer o que se o cara tá dizendo que Deus falou com ele você vai dizer que não foi né então é o argumento que às vezes a pessoa usa isso como uma ferramenta de argumento mas eu acredito que amor é uma coisa a ser trabalhada você tem aquela porção porque o amor na verdade não é um sentimento assim o amor ele é um comportamento né eu costumo dizer o seguinte que a gente precisa manter aquele costume de dizer a pessoa que a gente ama assim eu te amo né continuar dizendo você pode até pensar não você não outra pessoa poderia até pensar cara 34 anos de casagem ainda precisa dizer que ama porque 34 anos já pronto não tem que dizer mesmo o problema pode ser se a gente disser e as as o comportamento anterior a frase que foi dita não combinar com o que tá dizendo que aí você pode dizer pra esposa assim eu te amo e ela vai dizer que conversa é essa tá mentindo porque você onde fez isso antes de onde você fez aquilo então o falar a palavra eu te amo quando sai da nossa boca é apenas uma confirmação de algo que ela já sabe que ela já provou não são aquelas palavras que vão fazer então eu acho que essa condução de energia aí do fio precisa estar sempre bem bem tratada bem trabalhada pra não se perder essa condução eu sou muito a favor do relacionamento né do casamento assim todo esse tempo que a gente tem que fazer quando a gente tava pastoreando que chegava os casais né com problemas e já tava com aquela ideia fixa aí eu sempre lutava muito assim porque não era chegar com problema tá bom vocês querem separar então tá bom então vamos separar separa e acabou não a gente lutava assim de todas as formas procurava todos os meios pra que pudesse e uma boa parte a maioria deles a gente encontrava uma saída né ajudando a eles e é isso que o Júnior falou era a crosta então eles entendiam que existia uma crosta então lixava lá e a coisa voltava porque eu costumo dizer o seguinte ninguém casa assim olhou um pra outro aí disse rapaz vamos casar não casa porque tá tá gostando porque tá apaixonado porque ama porque quer viver junto não existe prazo de validade pra casamento a gente casa hoje mas quando for daqui a sete anos cinco meses e dois dias a gente separa combinado então isso não existe todo mundo que casa casa com a intenção para sempre agora é fácil simples normal natural é de boa não é o mar de rosa não a gente sabe que não casamento é uma construção relacionamento é uma construção então todo dia tem coisa pra gente mudar todo dia tem coisa pra gente retroceder todo dia tem coisa pra gente entender não é? não é verdade? então com essa questão de todo dia mudar todo dia crescer todo dia investir porque também chega essa questão da mesmice acha porque casou há tantos anos e aí tá tudo certo eu não tenho mais nada pra conquistar é a mesma coisa não tem a participação de ambas as partes tem o investimento da mulher e tem o investimento do homem às vezes o homem quando tá às vezes não a maioria das vezes quando ele tá pra conquistar ele faz todo o negócio do mundo dá presente diz que ama diz que tá linda só que chega um tempo que a idade vai chegando o tempo o tempo é contra a nossa natureza e aí a gente eles precisam entender que é normal é natural então não só foi aquele tempo que tava tudo bem não tá bem porque é pela pessoa que você é porque isso passa tudo isso passa então esse investimento de estar o tempo todo dizendo o que ama não é porque ela aparentava o que tinha exterior não é o que tem interior do mesmo jeito as mulheres às vezes se acomodam tanto acham que não precisa mais porque a gente é da natureza da mulher você vai idosa está tudo certo procurar já vem no chip já vem no chip e aí ela se sente tão assim acomodada a rotina é tão grande que ela acha que não há necessidade mais disso então isso é um problema grande aí daqui a pouco tá com uns conflitos tão grandes e você quando vai olhar começou lá no final poucas coisas por besteira e que precisa lixar essa crocha porque o amor existe é bem verdade que existem relacionamentos que começam atrapalhados realmente tem decisões que não era exatamente aquilo que Deus queria não era exatamente que nem eles estavam querendo mas tomaram e às vezes vão empurrando com a barriga até que realmente não dá certo aí quando eu quando eu aconselhava que via que realmente não dava certo então não tem pra que estar apelando porque é um desgaste tão grande que não vale muito a pena esse assunto é bem que você terminar um casamento ele exige realmente muita avaliação muito acompanhamento pastoral eu tenho eu tenho um pastor um amigo meu lá de João Pessoa e ele é pastor de uma outra denominação mas era um cara bem legal bem divertido também e ele quando vai fazer palestra pra casais é bem interessante quando ele começa a palestra ele lembra sempre disso e fala que ele disse que uma vez perguntaram a ele se ele já tinha tido vontade de se separar nesses 24 anos que ele tem de casado aí ele disse assim olha de separar não mas de matá-la eu já tive muitas vezes aí eu acho muito engraçado ele fez isso de uma forma engraçada obviamente ele não queria matar a esposa mas ele só quer dizer passar uma mensagem o seguinte nós também temos problemas né as pessoas às vezes dizem que a gente não passa por problemas mas o nosso problema ainda não é o problema o nosso problema é como a gente se comporta diante dos problemas e aí vai ter tudo a ver com o que tem implantado no nosso coração da parte de Deus os princípios como a gente vai reagir aí isso aí é que vai dar essa solidez que a gente precisa no casamento isso mesmo então e com relação a julgo desigual tipo alguém tá querendo casar agora mas sabe que a outra pessoa por exemplo não professa a mesma fé vem de uma família que não respeita os princípios que a família da moça respeita por exemplo se casar esse casamento tem como dar certo é bom que você faz uma pergunta dessa rindo no final porque você já tá respondendo com a risadinha o que eu diria pra uma pessoa dessa corra desse negócio logo saia de perto você vai morrer ó essa palavra julgo é bem interessante o julgo é uma peça nós que somos do interior a gente conhece bem isso uma peça que se usa pra colocar nos animais pra puxar uma carroça é uma peça de madeira que ela tem dois encaixes assim aí se você for olhar aí no dicionário no Google sobre julgo aí você vai ver que o julgo foi feito pra colocar caia em animais da mesma espécie se você colocar um julgo num boi e num jumento um dos dois vai quebrar o pescoço olha que coisa interessante né e essa palavra julgo é exatamente essa peça daí que tá pedindo ela pede pra que seja colocada pras pessoas tem um outro verso na Bíblia que fala sobre julgo e Jesus tá dizendo assim lança sobre você o meu julgo olha que coisa legal as pessoas pensam que é um saco pesado que vai botar nas costas não ele tá dizendo assim essa peça que cabe os dois boizinhos iguais aí um sou eu e você é como eu esse outro lado tá reservado pra você sabe quando se coloca um julgo vai se manter a mesma distância o tempo todo e não tem como um animal ir pra um canto e o outro ir pra outro vão sempre andar juntos olha que coisa legal então se há julgo desigual tem que ser repensado e aquela teoria de que não mas eu tô namorando com ela ela não é crente não mas é porque eu quero evangelizar essa teoria não dá certo muita gente entra errado com essa história e usar essa desculpa de evangelizar é muito perigoso muito perigoso a bíblia nos alerta a questão do julgo desigual então pra que que você vai entrar num relacionamento que você já sabe que já tem princípios quebrados já não crer da mesma forma a família não tá não tá no mesmo nível que você tá então pra que que você vai entrar nisso ai Adrila mas é porque eu já eu decidi é algo mais forte é porque realmente eu amo beleza tudo bem quer quer você sabe que existe isso aqui agora eu fico sabendo que existe um preço que vai ser pago ai eu pergunto até que ponto vale a pena pagar esse preço que você nem sabe se vai ser a cotinha certa pra você comprar esse negócio não é verdade? então eu acho muito perigoso agora a gente não pode também dizer assim não 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 se os dois querem né então vamos crer vamos acreditar vamos orar vamos pedir a Deus que o negócio seja eu consigo logo não mas eu sinceramente eu não aconselho ah mas ele é uma pessoa maravilhosa ou ela é uma pessoa maravilhosa mas fique sabendo de uma coisa quando os dois não estão crendo não estão agindo na mesma fé rapaz o negócio é muito complicado porque o diabo vai se aproveitar disso aí e com certeza ele vai fazer de tudo pra que não haja unidade nesse relacionamento a primeira coisa que vai ser dita no momento da discussão é você casou comigo sabendo quem eu era é exatamente quando você for tentar reivindicar alguma coisa é a primeira coisa que você vai ouvir é verdade na apostila do rema na apostila do rema na matéria de família cristã tem uma parte que fala sobre as razões de separação e esse daí é um dos tópicos depois que você entra nesse nesse julgo desigual como fica o andamento das coisas aí a apostila explica bem direitinho eu estou falando isso pra estimular as pessoas que estão aí nos ouvindo se porventura você não fez o rema o rema é o local do nosso conhecimento ser acrescentado e a bíblia fala que esse conhecimento vai nos livrar o povo perece pela falta do conhecimento então se eu tenho conhecimento eu não vou perecer então eu recomendo pra quem está aí nos assistindo e não fez o rema corra e faça a sua matrícula faça alguma coisa vai ser muito bom amém a gente já está no finalzinho tem aí pouco menos de três minutinhos mas eu queria que vocês pudessem assim fazer uma consideração final puder trazer só alguns avisos informações finais assim como aqueles outros minutos quando a mãe vai sair de casa que aí ela ela deixa os filhos em casa e dá aquelas últimas recomendações olha eu vou sair então eu queria que vocês pudessem dar essas recomendações finais para os casais para as famílias que estão nos assistindo amém amém eu tenho uma recomendação que eu acho que é valiosa para esse momento também né a questão da intensidade a intensidade é como se fosse um botão que a gente tem e você coloca ele onde você quiser né então eu estou sempre passando essa mensagem seja intenso no seu relacionamento você que está nos assistindo ame mais ajude mais seja mais companheiro com a sua esposa com a sua esposa claro beije mais mas seja intenso no seu relacionamento esse é um tempo da gente realmente ser intenso né eu acho que nós vamos sair de tudo isso bem mais forte eu tenho esse essas duas coisas não saem da minha cabeça vamos sair mais forte e esse tempo também está servindo para separar eu ouvi esse termo aqui de perito está separando os meninos dos homens né então quem é crente realmente está com né quem não está fica naquela dúvida morrendo de medo assistindo televisão ficando desesperado e tal então esse é um tempo realmente de separar os meninos dos homens e a minha recomendação é essa seja intenso em tudo que você faz seja intenso em acudir as pessoas em estender a sua mão que isso é Deus Deus é intenso Jesus foi intenso nós temos que ser intenso também amém e o que eu tenho para dizer se por um acaso você esteja passando por alguma dificuldade no seu relacionamento né durante esse tempo acredite Deus tem um plano infalível para você não está nada perdido entenda que todo momento ele está lhe dando uma oportunidade para você rever porque afinal de contas ele criou para ser um sucesso criou para que você possa ser feliz para que possa ter uma vida em abundância com a sua esposa com o seu marido com os seus filhos então todo tempo é tempo de recomeçar não existe assim não está perdido não tem mais o que fazer não existe isso para nós que cremos nessa palavra para nós que temos essas direções para nós que temos o espírito sabemos que em tudo há uma solução basta que para isso colocamos nossas pedras no chão nos rendemos a ele e dizer pai eis-me aqui muda a minha situação então faz isso não desiste creia que Deus pode mudar qualquer situação ruim que por acaso você esteja passando amém pastor obrigadão por essa live obrigado Adriana Deus tem nos proporcionado esses momentos ímpar eu acho que é um momento de aproximação também é um momento da gente pregar a palavra de poder falar um pouco enquanto a crise está aí para impedir das viagens mas sem viagens a gente faz as lives tá bom um abraço obrigado valeu até logo pastor tchau Marivane beijo tchau pastor obrigado terça-feira